Jesus apareceu a dois dos discípulos. E estes, entusiasmados, vieram a Jerusalém ter com os outros. O Senhor ressuscitou realmente. Apareceu a Simão. Enquanto caminhávamos para casa, não o reconhecemos. Mas quando partiu o pão, então vimos quem era. Em Emaús, é estranho que ele tenha ido lá. A paz seja convosco. Porquê que estão perturbados? Porquê que se levantam dúvidas nas vossas mentes? Vejam, as minhas mãos e os meus pés. Vejam que sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que sou eu. Um fantasma não tem ossos nem carne, como estão a ver em mim. Estes são os acontecimentos de que vos falei quando ainda estava convosco. Tudo o que foi escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, cumpriu-se. E isso é o que está escrito. O Messias deveria sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. E em seu nome, deve ser pregada a mensagem de arrependimento e perdão dos pecados a todos os povos, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. E eu mesmo vos darei o que foi prometido por meu Pai. Mas deverão esperar na cidade, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. E aí Obrigado.